Música O Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGIM, definiu uma série de medidas que serão tomadas para colocar em prática a lei do silêncio, que trata do volume alto nas vias públicas, o chamado pancadão. Segundo o secretário da Casa Civil, ainda neste mês, será marcada uma reunião para discutir o assunto com proprietários de estabelecimentos comerciais, especialmente postos de combustíveis. Vamos chamar donos de postos para um diálogo, para ver como eles ajudam a colocar a lei em prática, donos de restaurantes e bares e vamos fazer uma divulgação para o conjunto da sociedade. Nos casos que não tiver como resolver com medidas de diálogo e preventiva, aí aplica a lei, multa e outras medidas. Promover a conscientização dos empresários é fator de grande importância para coibir a perturbação da ordem, de acordo com o secretário de finanças responsável pela fiscalização do comércio. O cidadão para o carro no estacionamento do posto, consome bebida e coloca o som num volume que incomoda a população. Então eu acho que essa conscientização com o dono do estabelecimento, em que ele está contribuindo para essa perturbação, eu acredito que ela seja a melhor solução no primeiro momento. A lei existe, ela deve ser aplicada, existe a previsão de multa, mas eu acho que primeiramente a gente tem que conscientizar que o dono do posto, como cidadão, ele tem que contribuir para que essa perturbação à ordem não aconteça. As ações do GGIM são integradas e envolvem corporações como a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Com base em operações desenvolvidas recentemente, o comandante da guarda falou sobre o público-alvo e os locais mais visados para a fiscalização da Lei do Silêncio e outras legislações. Hoje nós temos praticamente 14 locais já mapeados, já identificados e já inscritos, inseridos num programa de patrulhamento nosso através dessas operações. No caso das praças e demais locais vistoriados até agora, o público-alvo realmente é o jovem, o adolescente, o jovem e até criança, infelizmente.